Olá pessoal do oitavo ano, estamos iniciando a segunda semana. Já conhecemos um pouco da modernidade na primeira semana, apresentamos alguns conceitos, demos alguma aprofundada no Renascimento, na Reforma Protestante, complementamos com o Iluminismo e algumas questões sobre a construção do capitalismo industrial. E agora nós vamos retomar na segunda semana ao período do mercantilismo, ok? Então, o PET fala o seguinte, quais unidades temáticas ele apresenta? O mundo moderno é a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, lógicas comerciais e mercantis da modernidade, ok? Quais são os objetos de conhecimento? A ideia de novo mundo ante ao mundo antigo, permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno. Então, o mundo moderno também se relaciona a esse encontro entre o mundo antigo com o mundo moderno, como, na verdade, é o novo mundo com o mundo antigo. O novo mundo seriam esses novos povos que os europeus vão estar tendo agora essa possibilidade de convivência, né? Ou trocas comerciais, ou trocas culturais, ou influências políticas econômicas, seja lá qual for. Então, assim, a partir de agora eles têm a maior possibilidade de encontros, né? Continuando os objetos de conhecimento, os saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial, a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e dos europeus, a resistência dos indígenas e africanos à escravidão, as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental, as lógicas internas das sociedades africanas, as formas de organização das sociedades ameríndias. Ok? Então, são uma série de objetivos de conhecimento, né? De objetos de conhecimento, na verdade. Ok? Então, a gente vai acabar dando atenção a alguns temas específicos, né? E de acordo com o que a gente vai apresentando os temas, a gente tenta contemplar esses objetos, né? Então, esse é o nosso desafio. As habilidades aparecem na BNCC e esses conteúdos, né? Eles se relacionam com a disciplina de geografia, tá bom? Então, vamos lá. O tema da aula é o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias, ok? E ele já se apresenta dessa forma. Cara, estudante, nessa semana você perceberá as conexões entre a Europa e os povos da América. África e Ásia, a época das grandes navegações. Bem como a complexa rede estabelecida de trocas econômicas, políticas e culturais. A expansão europeia permitiu, pela primeira vez, um contato entre os povos de todos os continentes do planeta. Ampliou os objetivos da nova economia mundial, ao mesmo tempo em que desencadeou competições e alianças comerciais no Atlântico, no Índico e no Pacífico. Além disso, entenderá que, antes das chegadas europeus, as Américas e a África possuíam estados organizados, com sociedades hierarquizadas, economias dinâmicas, religiões estruturadas e uma cultura sofisticada. Esses mundos tinham uma dinâmica própria e, em muitos sentidos, eram mais desenvolvidos cientificamente que os europeus. Então, isso significa que, a partir desses encontros, verificou-se que existiam sociedades organizadas tanto na América quanto na África e tinham conhecimento também, tinham vários conhecimentos ali sendo desenvolvidos, culturais, econômicos, sociais, políticos, enfim. Então, toda cultura tem o seu conhecimento, sejam eles distintos uns dos outros, porém, conhecimentos importantes para a sociedade humana. E ele fala, recapitulando, o alto mar era, para os navegadores do século XV, o que o espaço é para os atuais astronautas, com a diferença de que os navegadores, do que o navegador sabia menos para onde ia e tinha menos esperança de voltar. Tinha receio de navegar na costa atlântica da África, além do Marrocos, porque, nesse caso, entraria no mar verde das trevas, um pântano inavegável, cheio de monstros, que tinha sido apontado pelos geógrafos árabes. Pessoal, então, assim, toda aquela possibilidade de conhecer novos povos, fazer novos comércios, trocar informações, só aconteceu através dessas navegações, ok? Então, vou deixar claro. Período anterior a isso, né, dessas grandes navegações, os seres humanos que se lançavam ao mar tinham vários receios, existiam vários mitos, ok? De que existiam monstros, de que eles iam chegar num ponto e iam cair num abismo, ok? Então, realmente foi uma grande conquista essa expansão marítima, ok? Se continuasse através do Atlântico, poderia aproximar-se do Equador, onde homens se tornavam permanentemente pretos, e não era possível a manutenção da vida. Se aproasse para o norte, iria dar numa vastidão gelada, onde Judas espreitava perto das bocas do inferno. O pior de tudo era que, em qualquer direção, estaria longe da terra e à mercê de todos os elementos. Como escreveu Fernando, filho de Colombo, os marinheiros temiam o fogo dos raios, o ar e sua fúria, a água pelas ondas e a terra pelos recifes. Então, era muito perigoso enfrentar o mar naquele período, ok? Você consegue imaginar como foi marcante para os europeus do século XV e XVI navegar pelos oceanos? Tempestades, mar agitado, fome, sede, monstros, abismos, um misto de perigos reais e imaginários a serem enfrentados. O processo de expansão europeia, em direção a outras regiões conhecidas e imaginadas ou desconhecidas na época, sem dúvidas, de todos os grandes feitos da sociedade europeia no final da Baixa Idade Média e início da Idade Moderna, foi o mais abrangente e o que trouxe mais modificações. Muitos estudiosos afirmam que o expansionismo marítimo europeu foi a primeira etapa do processo de globalização, que atualmente tanto nos surpreende. Pois, pela primeira vez, sob patrocínio da Europa, houve intercâmbio cultural entre os diversos continentes, transformando as relações econômicas, políticas, sociais e culturais entre os povos inseridos nesses espaços, ok? E o PET continua, segue abaixo o esquema e ele apresenta um esquema sobre a expansão marítima europeia e seus desenvolvimentos. Então, ele apresenta antecedentes, necessidade de expansão econômica, conquista de novas terras, busca de rotas alternativas, alcançar a região da Ásia e metalismo, ok? Ele coloca o pioneirismo português, experiência e navegação, localização geográfica privilegiada, apoio da burguesia, investimento em tecnologia e conhecimento náutico, escolas sagras, ok? Ele fala do imaginário, figura importante do imaginário, Marco Polo, suas narrativas místicas de viajantes, temores imaginários, monstros e abismos. Daí ele fala um pouco das consequências, interação entre os mercados mundiais, hegemonia europeia, principais potências da época, Portugal e Espanha, capital acumulado, bens coloniais e escravidão, ok? Para melhor compreender esse esquema, eu trouxe aqui um material de apoio, ok? Então, vamos ao nosso material de apoio. As grandes navegações, elas ocorrem ali no início do século XV e XVI, no entanto, ela só foi possível dentro daquela ideia de mercantilismo que a gente viu na primeira semana. Então, a intenção era expandir o comércio externo, ok? E acumular metais preciosos, ok? Então, eles iam buscar especiarias para o comércio e metais preciosos para acumular riqueza na Europa. Como consequência, né, dessas expansões, dessas navegações mais amplas, eles conheceram novos territórios, né, porque buscavam novos mercados. Eles buscavam novos mercados, acabaram conhecendo novos territórios, ok? Eles utilizavam do que era mais tecnológico da época, que eram as caravelas e a bússola também, outra ferramenta de suma importância para o período. O pioneirismo português, né, que produziu as caravelas foi muito importante, né, e também Portugal e Espanha estavam localizados na região costeira da Europa. Isso facilitava a saída de embarcações para poder fazer esse tipo de comércio. Outra questão que a gente viu na primeira parte lá das reformas foi a expansão do cristianismo. Bom, se a igreja apostólica romana estava ameaçada pela reforma protestante, ela buscou também, a partir dessa descoberta de novos territórios, a expansão do cristianismo, ok? E também a igreja protestante levou o cristianismo para as suas colônias, ok? Dessa forma, se nós vivemos hoje em um país de maioria cristã, se deve ao fato também dessas grandes navegações que trouxeram junto essa religião, ok? E essa fé cristã. Tudo bem? Bom, as caravelas. As caravelas tinham características importantes, né? Elas representavam o que tinha de mais moderno naquele momento, ok? Então, as caravelas, elas possibilitavam manobras em mares com ventos fortes, possibilitavam levar materiais, levar, fazer tráfego de escravos também, enfim. As caravelas eram um tipo de embarcação sofisticada para o período. E ela possibilitava conhecer e expandir os conhecimentos dos europeus, ok? E o que eram as especiarias que eles estavam buscando? Esses materiais que eles comercializavam? Basicamente, pessoal, eram canela, pimenta, cravo, cânfora, noz-moscada, gengibre. Então, esses materiais serviam de condimentos para alimentos, enfim. Para dar sabor à comida, enfim. É uma série de especiarias aí que eles buscavam, que eles traziam em busca de um prazer através da alimentação, ok? E isso tudo gerava riqueza. Cada vez mais a Europa acumulava metais preciosos, ok? E acumulava poder. Então, essa expansão marítima, a descoberta de novas regiões no mundo, possibilitou, novos territórios, possibilitou esse acúmulo de riqueza na Europa, ok? Então, todo esse processo é bastante importante. A gente já viu um pouco quando a gente estava estudando ali esse mercantilismo, mas ele é bastante importante para a compreensão desse período, ok? E a expansão marítima na Europa, ela propiciou aos europeus contornarem a África, estabelecerem novas rotas comerciais com o Oriente, e chegaram às Américas e contornaram o mundo. Então, essas descobertas, que se iniciaram por um interesse econômico, acabaram trazendo uma série de consequências, seja culturais, econômicas, políticas, e também na ciência, porque se descobriu coisas novas, ok? O homem, anterior a essas grandes navegações, acreditava no quê? Nos relatos de Marco Polo. Quem foi Marco Polo? Marco Polo é notável na história como um excepcional explorador, tendo supostamente viajado por várias partes do globo. Hoje, o livro associado ao explorador, Le Devisement du Monde, completa mais de 700 anos, e é uma narrativa das aventuras de viajante feito pelo próprio Marco Polo, sendo o livro mais vendido na época, e uma das grandes fontes de entendimento moderno do mundo no século XIII, então, o período anterior a essas navegações. Nele, é dito que ele foi à China e voltou com novidades. Mas, teoricamente, ele teria ido à China e trouxe uma série de conhecimentos que ainda não existiam na Europa, ok? Junto com esses conhecimentos, vieram alguns mitos também, ok? Ele dizia que nos mares existiam feras, marinhas, monstros, que atacariam as embarcações, então, representadas aqui nessa ilustração. Então, você imagina, pessoal, esses navegadores tinham isso na cabeça. A gente vai navegar e a gente pode encontrar monstros marinhos, ok? Então, essa era uma das ilusões, um dos mitos da época. Outra questão, pessoal, eles achavam que o mundo era plano, chegaria no momento, os barcos iam cair em um abismo, ok? Então, essa coisa de que a Terra é plana é uma coisa bem antiga e já foi superada há muito tempo. Se, hoje em dia, o pessoal ainda defende que a Terra é plana, precisa dar uma olhada na história aí, nessas grandes navegações, eles vão observar que os europeus já tinham dado a volta no mundo, ok? No globo. Então, essa questão aí de que o mundo ia acabar, que a Terra seria plana e chegaria no momento que ia cair, caiu por Terra, com essas grandes navegações, com essas descobertas, ok? Tinha o ponto positivo, por outro lado, existiam mitos positivos, por exemplo, o mito do El Dourado, que você chegaria no meio de uma floresta e encontraria sociedades repletas de ouro, cidades repletas de ouro. Bom, esses mitos, de alguma forma, não eram tão errados. Por quê? Realmente existiam sociedades aqui, civilizações nas Américas, muito desenvolvidas. Desenvolvidas até a nível maior do que as sociedades europeias, ok? No entanto, é possível que outras embarcações já viam chego na América em períodos anteriores. No entanto, o que foi relatado e o que ficou na história foram as navegações do final do século XV e início do XVI, tá bom? Então, aqui, a visão europeia do El Dourado. A chegada de Colombo à América no ano de 1492 foi o primeiro capítulo de um choque de culturas que transformou o mundo, um embate brutal entre estilos de vida e crenças completamente opostos. O mito europeu inspirado em El Dourado ou de uma cidade perdida, feita de ouro, à espera de ser descoberta por conquistadores, aventureiros, condensa a sede infinita dos europeus pelo ouro e sua determinação em explorar financeiramente os novos territórios. Então, existia também esse interesse de chegada a uma cidade repleta de ouro. Então, havia essa perspectiva positiva. E, do ponto de vista dos nativos, tinha uma cultura completamente diferente, tinha deuses diferentes, tinha uma lógica administrativa diferente, uma sociedade diferente, ok? Para eles, o mito, por outro lado, revela a verdadeira natureza deste território e dos povos que ali viviam. Para eles, El Dourado não era um lugar, mas um líder tão rico que se cobria de pó e de ouro, da cabeça aos pés, todas as manhãs, e se lavava em um lago sagrado, todas as noites. Então, essa noção de El Dourado era diferente dos povos indígenas, né? Eles tinham outras... Eles também cultuavam esses materiais preciosos, mas de forma diferente dos europeus, né? Então, finalizando essa parte, o novo mundo entre Deus e Diabo das viagens imaginárias às viagens reais. Então, eles começaram a adentrar numa viagem real. A descoberta das Américas abria as portas para um novo tempo, dando ideia de totalidade ao que antes era considerado parte. Bartolomé de las Casas, um importante religioso, né? Que foi um protetor dos índios, né? Dos indígenas que viviam aqui. Ele faz esse relato. Ouvir valia mais do que ver. Os olhos enxergavam primeiro o que se ouvia dizer. Então, os boatos, esses mitos tinham muita importância naquela sociedade. O novo mundo tinha muitos dos seus elementos advindos do imaginário europeu. Então, a América, onde a gente vive hoje, era na mente do europeu um lugar fantasioso, ok? Então, quando eles chegaram, realmente foi um choque conhecer aquelas pessoas. Eles não sabiam se eram humanos, se eram espíritos, se eram seres humanos, se eram... o que eram aqueles povos. tão grande foi o choque cultural, ok? Bom, só para recapitular esse que a gente viu na semana passada, essas navegações, elas iniciaram na costa da África, né? depois ele... depois Vasco da Gama conseguiu chegar até a Ásia. Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, ok? E continuou seu caminho até a Ásia. Cristóvão Colombo já foi para a América do Nó, a central aqui, ok? Então, ele já explorou outra parte da América e Fernão de Magalhães fez um caminho que contornava a América e chegava na Ásia, né? Então, só para a gente ter noção de como que eram essas primeiras embarcações recapitulando. Bom, então esse é o material de apoio que eu trouxe e para responder as questões, né, que eu vou pedir, na verdade, a questão... a gente vai responder a questão 1, que leva uma pessoa a enfrentar desafios que podem resultar em sua morte, como os navegadores do século XV e XVI enfrentaram. Essa atitude extremita dos navegantes permanece nos dias atuais, ainda que de uma maneira diferente, o homem não tem mais essa necessidade. Justifique sua resposta. Ok, pessoal? A gente viu que esses navegadores enfrentaram coisas que eles não conheciam. Eles tiveram que se arriscar. botar sua vida em jogo para descobrir coisas novas. Hoje em dia, o homem tem essa necessidade? Ele tem que enfrentar coisas desconhecidas para também evoluir? Vocês têm que pensar sobre isso, né? Então, vocês... Para adentrar no mundo do século XVI, XV e XVI, você já tem bastante elementos, como apresentei o Eldorado, como coisa positiva, apresentei como lado negativo o que o Marco Polo apresentava, né? Todos aqueles mistos de monstros, de terra plana. E hoje em dia, qual que é o nosso desafio? O que a gente tem que vencer aí? Nós temos aí coisas que a gente nem... que a gente desconhece, como um próprio vírus aí que vem assombrando a nossa sociedade. Então, pense. Pense na sua resposta. Coloque os desafios daquela época e os nossos desafios atuais. Quais são as principais diferenças? O que nós já evoluímos e o que nós precisamos evoluir? E, principalmente, tentar entender o que esses homens... o que motivava esses homens a enfrentar esses mares. Ok? Sempre justificando a resposta, pessoal. A questão 2 fala da Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003. Para responder a 2, eu vou gravar uma aula específica explicando essa lei. Então, nessa primeira aula, nessa aula da segunda semana, parte 1, eu quero que você responda a questão 1 e a questão 3. Nós viemos buscar cristãos e especiarias. Essa famosa frase proferida no contexto do expansionismo português, na chegada dos europeus a Calicut, representa duas motivações das grandes navegações. Identifique e explique essas motivações. Então, pessoal, já dei a dica lá no início. Expansão do cristianismo. Nós viemos buscar cristãos. Então, pense nessa expansão. Expansão do cristianismo. E especiaria. Então, eles queriam aumentar o seu comércio. Então, são duas vertentes aí das grandes navegações. que também ajudam a entender aquela primeira questão. Ok? Então, eles tinham... Essa frase vem na questão expandir o poder da igreja, expandir o cristianismo e aumentar o comércio. Ok? que é a base econômica. Então, para aumentar as riquezas. Então, quando for responder essa questão, pense nesses dois lados. A expansão do cristianismo e a expansão comercial. Ok? Então, vocês têm... têm as dicas, têm o material de apoio para apontar e dar uma lida. As questões, elas não são difíceis, mas elas precisam ser respondidas com atenção. Não basta apenas copiar, você tem que pensar sobre. Isso é construir conhecimento histórico. É você pensar sobre. Eu tenho essa informação, então eu vou tentar interpretá-la e depois botar no papel. Tá bom, gente? Vocês acabando de assistir essa aula, peço que já tentem responder. Se tiver dificuldade, me procurem, mas eu acredito que vocês têm capacidade para responder com tranquilidade. Tá bom? Até a próxima aula. Bom descanso. Na verdade, boas tarefas. E até mais. Tchau, tchau.